Está chegando o vestibular mais esperado do ano. É hora de juntar os fichamentos, focar nos estudos e se concentrar nas datas. O processo seletivo da UFPR abre vagas para os mais de 100 cursos disponíveis, e uma delas pode ser sua. São opções em todos os campos pelo Paraná. Curitiba, Jandaia do Sul, Toledo, Palotina, Matinhos e Pontal do Paraná. Anote em todos os lugares. As inscrições vão até o dia 11 de setembro pelo site www.nc.ufpr.br Vestibular a UFPR 2018-2019. Faça valer seu esforço!